Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Como que essa personalidade de Jitir Mahrajala é trazida ao mundo? Como vocês sabem, como vocês lembram, Pandu, o pai dos Pandavas, ele estava exilado na floresta. Porque uma vez ele havia dentro de uma... ele era o rei, o rei de Hasnápolis, o verdadeiro, o legítimo herdeiro da dinastia Kuro. Porque seu irmão mais velho havia nascido cego. Então, o direito de primogenitura, como foi explicado aqui por Silapral, passou ao Pandu. E Pandu reinou, e o reino dele também foi um reino muito bom, sendo Pandu também muito ciente da consciência de Krishna. Pandu, só que como um Kshatra, ele tinha liberdade, em certas condições, de caçar. E numa dessas caçadas, ele feriu um sábio que estava disfarçado de um animal numa floresta. E ele foi amaldiçoado de que ele não poderia ter filhos. E aí, como ele não poderia passar o direito de primogenitura para o seu descendente, porque ele não poderia ter filhos, devido a essa maldição, ele se reclusa. Vai para a floresta com suas duas esposas, Kunt e Madre. E aí, na floresta, vivendo com os sábios, ele ainda assim era muito infeliz, porque não teve filhos. Não proporcionou a continuação da dinastia. E aí, Kunt, percebendo essa tristeza, ela revela que ela possuía uma condição de ter filhos com Pandu, porque ela poderia invocar esses semideusos. Então, Pandu, sendo uma pessoa elevada, de conhecimento avançado, o que ele imagina? Bom, se eu puder ter filhos, esses filhos serão continuadores da dinastia Kuro. Então, eu preciso pensar muito bem em que filhos serão esses. E o primeiro filho, que seria o filho mais velho, e nós estamos falando de Aristides, naturalmente, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, eu preciso que este filho mais velho seja a personificação do Dharma, porque eu preciso que este filho seja perfeito, um perfeito governante. E por isso, o primeiro semideus que ele pede que Kunt invoque é a de Yamaraj, que é o guardião do Dharma, ou Dharmaraj, outro nome de Yamaraj, é Dharmaraj. Então, ele é o perfeito guardião do Dharma. Então, o primeiro filho de Pandu, que daria continuação à dinastia Kuro, ele é a personificação do Dharma. Por isso, o Aristides é esta pessoa perfeita. E é por isso que Krishna aponta Yudhisthira como imperador do mundo. Porque a própria origem de Yudhisthira como personificação do Dharma, o seu próprio entendimento da realidade deste mundo material, o seu próprio entendimento do que é governar, a sua própria ausência de ambição pessoal, como nós vimos em inúmeras passagens aqui. Yudhisthira, por exemplo, ele se contentaria com uma vila. Ele não queria o reino inteiro, ser imperador do mundo. Essa falta de ambição para si era a própria causa da maior qualificação que ele tinha para poder liderar a sociedade. Pessoas que ambicionam o poder para si, elas jamais poderão ser bons governantes. Isso é impossível, porque ela vai governar em proveito próprio, em proveito do seu círculo mais próximo. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível, no sentido de que isso não é bom, não é possível que a sociedade em si seja feliz e bem-aventurada numa situação em que seu líder governa por interesse próprio, para se manter no poder. Isso não é privilégio de nenhuma nação específica, isso é a atual situação mundial. E dessa forma, o caos é geral. Algumas nações que conseguem acumular mais bens, conseguem se impor a outras pela força e consumindo mais recursos do que outras pessoas poderiam consumir, mas é uma situação caótica generalizada. Mas Yudhisthira, sendo a personificação do Dharma, ele era essa pessoa mais indicada para governar o planeta, ser o imperador do mundo. Então, já na sua própria origem, no próprio nascimento de Yudhisthira, ele aparece como essa personificação do Dharma. Então, e não apenas isso, depois ele é instruído, ele é instruído por Bhismadeva, instruído por Krishna, e aí ele consegue se livrar desse pesar que ele tinha de ter que assumir esse fardo, que para ele isso era um fardo, não era uma vantagem, era um fardo. e aí ele desempenha perfeitamente bem esse papel devido ao seu avanço espiritual e a humanidade vivia em paz, como o Sila Praupad menciona. O mundo era feliz naqueles dias porque havia reis como Maharaj de Yudhisthira para governar o mundo. Tá bom? Tá bom?